Nesta arte milenar Vê-se nas noites de frio Só em ti podes confiar Numa barca que deixa o rio Na beleza do sol ao nascer Buscar também é um prazer No trabalho feito à mão Onde a sorte tem o senão Com coragem e com destreza Tens de pôr o pão na mesa Lançar as redes para o mar Sem saber se vais pescar A paciência não tem limites Quando pões a cana e só assistes Sentir o peixe a picar Sem saber se o vais levar Com orgulho e compaixão O teu peixe vais mostrar Vais seguir a tradição E a tua história exagerar Para os meus amigos pescadores O vosso peixe é um manjar Tudo eu quero calor E o melhor é o grelhar Com coragem e com destreza Tens de pôr o pão na mesa Lançar as redes para o mar Sem saber se vais pescar A paciência não tem limites Quando pões a cana e só assistes Sentir o peixe a picar Sem saber se o vais levar Sentir o peixe a picar Sem saber se o vais levar